Filho, você entendeu a brincadeira que a gente vai fazer hoje? A gente vai numa loja de brinquedos, você não vai estar ouvindo nada, nem vendo nada. E aí eu vou pegar dois brinquedos sem você ouvir, sem ver, e vou perguntar. Você troca isso por isso? Você troca um pinball de madeira por um kit cozinha? Uma caixinha de música da bandeira cor-de-rosa por uma bateria? Troca três patinhos pelo jogo do mil, que a gente já tem. E aí alguém vai te encostar só pra você responder sim ou não? Não. Sim. Sim. Tá, e a gente vai fazendo isso por várias vezes e no final você vai ver o que você escolheu, mesmo sem enxergar nem ouvir nada. Mas o principal é, primeiro, saber que é uma brincadeira. E também, justamente por isso, que você vai aceitar o que você terminar na mão. Beleza? Gente, rumores, chegamos. Depois de bastante tempo rodando aqui dentro da loja, completamente encantado por tudo que tem aqui. Olha isso aqui. É só 35 mais em Tenerão. Olha que legal esse. Eu queria, filho, antes de começar a brincadeira, entender de você os brinquedos que você mais gostou. Sei que são vários. É um campeão de futebol que você pode, tipo, meio que mexer aqui. É um pinball de madeira, na verdade. É, que aí você não pode deixar a bola passar por aqui. Se passar, é ponto de novo. Isso, você fica girando aqui, né? Tá, aí ele falou, ah, quero esse com os desenhos que eu mais gostei. Aí rodou mais um pouquinho. Qual que você gostou? A bola de meia. Bola de meia. Bola de meia é um clássico pros amantes do futebol, né? Esse daqui eu quero mais que eu quero levar. Pantera. Só não pega, só não pega. E uma caixinha de música que toca a música da Pantera Cor de Rocha. Brincadeira é, ele vai, sem ouvir e sem enxergar, ele vai ter que escolher, só respondendo sim ou não, se ele vai topar a troca do brinquedo que eu vou sugerir ou não. E aí no final ele leva um pra casa, tá? Dessa loja toda, de todas as seduções que ele vai ter, ele vai ter que aceitar o que terminar na mão dele. Você tá pronto? Tô. Bem pronto? Bem pronto. Pra responder sim ou não? Sim. Aceitar o que vier. Beleza? Fecharam? Bora lá. Começando agora a brincadeira do troca sim ou não com o Gabriel já devidamente posicionado, não tá ouvindo nada, vamos checar. Filho, chegou com o Chano Ronaldo. Filho, o mestre tá aqui pra te ver. É, ele não tá ouvindo realmente. A gente vai passear por aqui com a ajuda da Lelê pra escolher os brinquedos e perguntar se ele troca sim ou não. Bora, Lelê, bora começar. Pega dois aí. Deixa eu pegar de cara um que ele gostou, peraí. Aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui pra cá, já. Ah, pega lá o... Pega a caixinha de música, segura direito pra não cair. Segura por baixo. Isso. Gabriel, você troca... Um pinball de madeira por um kit cozinha? Acho que o meu brinquedo certo? Esse aqui. Esse aqui é o que você mais quer? Mais certo. Sim. Ele tem agora um kit cozinha nas mãos. Gabriel, você troca o kit cozinha por uma caixinha de música da Pantera Cor-de-Rosa que você queria? Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Ele tem agora a caixinha de música nas mãos. Gabriel, você troca agora uma caixinha de música da Pantera Cor-de-Rosa que você queria por uma lupa para ver insetos? Não. Bom, agora ele está com a caixinha. Vamos pegar a bola de meia que ele queria. Não, não, não. Pera, outro, outro. Bom, eu não consigo pegar, mas eu espero que realmente a resposta seja não. Gabriel, você troca uma caixinha de música da Pantera Cor-de-Rosa por uma bateria? Não. Graças a Deus. Gabriel, você troca uma caixinha de música da Pantera Cor-de-Rosa que você queria por um Nemo de Pelúcia? Sim. Ele está com o Nemo de Pelúcia. Gabriel, e agora você trocaria o Nemo de Pelúcia pela brincadeira do carrinho que você queria, a pista de carrinho? Sim. Ele está com a pista de carrinho que ele tanto queria nas mãos. Agora, vamos ver. Outra coisa que ele queria bastante também, eu vou segurar aqui a bolinha de meia, que é o que ele mais quer na vida. Mas eu vou primeiro dar uma confundida. Gabriel, você troca o brinquedo que você tanto quer do carrinho por um cavalinho de pau de madeira? Sim. Ele está com o cavalinho nesse momento, é isso que ele está levando para casa. Gabriel, você troca esse cavalinho de madeira por três patinhos? Sim. Ele está com três patinhos agora nesse momento. Você troca três patinhos pelo jogo do Migo que a gente já tem? Sim. É o que ele tem agora, está levando mais um jogo do Migo que a gente já tem isso em casa. Vamos continuar. Gabriel, meu amor da minha vida, você troca o jogo do Migo que a gente já tem por esse brinquedo que você também falou que queria dessa loja? Essa é legal mesmo. Sim. Que bom, fiquei feliz agora por ele. Gabriel, você troca esse brinquedo que você falou que tanto queria por um, uma marionete do Capitão Gancho? Sim. Sim, ele troca, ele está então por enquanto com a marionete do Capitão Gancho. O que ele tem por enquanto é a marionete do Capitão Gancho. Agora eu vou fazer a pergunta mais importante, estou com pena dele. Eu vou pegar a bola de meia que ele tanto queria. Qual que você gostou? A bola de meia. Gabriel, não importa o que você vai responder, essa é a última pergunta. Esse é o brinquedo que ele mais queria, uma bola de meia. Você troca a marionete do Capitão Gancho por uma bola de meia? Sim. Acabou. Fim da brincadeira. Você está ansioso para saber o que você ganhou? Toma. Qual é o seu maior desejo? A bola de meia. A bola de meia. Você passou por jogo de panela. Jogo de panela. Você passou por marionete do Capitão Gancho. Você passou por cavalinho de madeira. Bateria. E no fim das contas, Gabriel, reaja bastante agora, gostando ou não, por favor, para ter esse momento no vídeo. Você ficou no fim das contas com... Lelê vai dizer. A bola de meia. Uhul! É, filho! Parabéns! Que sorte, cara. Foi muita sorte. Você na hora certa falou. Sim! Você trocou a marionete do Capitão Gancho por essa bola no final. Ainda bem que você falou, porque eu falei, essa é a última pergunta. O que ele disser vai acabar o vídeo. Aí eu falei, você troca o Capitão Gancho pela bola de meia e você disse? Não. Mentiroso! Diz sim. Eu falei, você troca o Capitão Gancho pela bola de meia? Ah, é, Lula. Por isso que você tá com a bola. Ah, é verdade. Ele tá um pouco, desculpa, ele tá um pouco pareado, né? Não tá concatenando muito. Por favor, fica à vontade, gente. A gente tá parando na loja, tá? Olha só, fim da brincadeira. Gabriel levou a bola que ele queria. Muito legal. Óbvio, porque ele deu tudo certo. Sai, eu acordo aqui. Mas, o mais legal é fazer essa brincadeira e combinar que o que sair, tá saído. Não pode mudar, não pode escolher mais, não pode trocar, não pode voltar atrás. Então, essa foi a diversão de hoje. Eu queria agradecer muito ao Gabriel, à Lelê e ao espaço aqui da loja, óbvio, que cedeu esse cenário lindo, lúdico, colorido, educativo pra gente. Vou botar as redes da loja aqui pra vocês conhecerem, tá? Pra vocês virem aqui. Tem pra todas as idades, pra todos os gostos. É muito legal pra menino, pra menina. E eu indico muito. Não conhecia, me indicaram pra gravar o vídeo aqui. Eu adorei. Estamos saindo com a bola de meia do Gabriel. Obrigada, gente, amores. Beijo. Se inscreve no canal, não esquece. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, pelo amor de Deus, no shopping jogando bola, assim não. Não, 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 devagar, devagar, devagar. Batata quente, 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 tá muito quente, 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 Tome cuidado, dá-da, pra não se queimar, queimou, Eu vou ter tua boba. Batata quente, 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 tá muito quente, 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 Tome cuidado, dá-da-da, pra não se queimar, queimou, queimou, Ele só pode voltar pra casa com? Um só. Óbvio. Vocês jogaram quantos? É, cinco pelo menos. Cinco? Cinco.